Música Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 17 Buscando os sucessos, seus creusos Galera, eu ainda estou aqui plantando no nosso terreno gigante, né? Estou gradeando e plantando ao mesmo tempo, então é muito trabalho que dá Mas se esse trabalho que a gente tiver retornar em dinheiro, pra gente será muito bom mesmo Então é sem problema, é ter que ter trabalho mesmo, as coisas não caem dos céus, né galera? Eu vou gradear agora aqui, de baixo pra cima De baixo pra cima pra dar uma ajuda legal Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bota no chão Puxa Só puxa agora, só puxa Aí galera, lembrando, né? Quem perdeu algum vídeo da série Buscando o Sucesso aqui do canal O link está aqui na descrição É só você ir lá e conferir todos, todos, todos os vídeos da série Beleza? Confere lá O link está aí Pra vocês clicarem e irem direto pra playlist Beleza? Fazer a volta aqui vai dar Beleza? Só ajeitar aqui Calma, calma, calma Aí pra frente Vamos embora Vamos simboera, vamos simboera Ah galera, também lembrando De vocês deixarem aquele velho e gostoso like aí Porque vocês já são creusos, creusados, creusudos Aí deixa o like aí logo no começo do vídeo Que ajuda muito, muito mesmo Beleza? Não esquece Não esquece Não esquece Levanta aqui o implemento Fazer o negócio certo, né? Negócio bonitinho É Só que Só eu que estou fazendo, né galera? O negócio nunca sai muito certo Agora vai sair Agora vai sair Aí, aí Aí não falei? Não falei? Sai com calma Bom, bonitinho Vamos lá, bota pra gradear aqui Parece que nosso trator Com a plantadeira Tá parada aqui Minha senhora Não falei pra vocês? Não falei, não falei? Eu sabia Eu não vi ele vindo pra cá Bota no chão Vai lá filhão Vai lá filhão Outro funcionário pra ir filhão Agora já veio pro trator aqui Deixa ele manobrar, né? Ele pra manobrar tá melhor do que eu, galera Com esse implemento grandão Mas é tudo costume, galera Quando a gente pegar o costume A gente vai Ficar de boa De boa De Borest Não vejo a hora de fazer a colheita Nesse terreno aqui Nesse terreno não Pra gente saber Quando é que vai dar pra gente Ó Vindo pra cá Vou pegar aqui assim, ó Aqui o outro Quando ele vinha de lá pra cá Ele vai pegar esse pedaço aqui Então é importante, né? Tem que deixar o negócio livre Ele parou Beleza Melhor ele parar lá Deixa ele parar lá Já que ele parou Deixa ele lá parar Mais uma passada lá pra cá Eu acho que já tá Finalizada aqui A gradeação no terreno Eu vou virar aqui mesmo Vamos ver se vai dar certo Parece-me que vai dar, viu? Olha aí Olha aí Tamo pegando Tamo pegando a manha do implemento, galera Ele vai ter que voltar passando por aqui A gente vai ter que ver como é que os funcionários vão trabalhar melhor aqui Nesse terreno, galera Só mais esse pouquinho aqui Já se era pra esse terreno Já se era Isso aí só é plantar E ficar de boa De boa Só usufruir E colher, né? E depois vender Ó Vender vai ser o principal Pronto Terminado de gradear Vou deixar ele estacionado lá na frente Já pega Já coloca o cara aí Pra plantar Nossa Funcia Funcia de funcionário Deixa ele lá aqui Embaixo na sombra Aqui embaixo No pé de pau Aí Deixa ele lá aí na sombra Beleza Vamos pegar aqui Dar o rolê aqui Pra trás Bota o funcionário Vai lá Vai lá filhão Vai lá filhão Funcionário não quis ir Vai lá filhão Parece que agora ele vai Parece que agora ele pegou o gosto pelo negócio Tá plantando de boa De boa De boa Sim Vamos comprar aqui Uma carretinha maior E ver qual que vai ser a carretinha Pra puxar ela A gente tem essa carretinha Custa 78 mil E ela cabe 59 toneladas 59 mil quilos Essa mesmo que eu quero Mas pra puxar ela A gente precisa De uma caminhonete 79 mil No caminhão Não No caminhão Tem esse daqui Custa E tem esse daqui 172 mil Então 172 mil Mais Não esqueci o preço galera Mais 78 mil Então 180 mil Até 250 mil A gente deve ficar com 100 mil Então tá de boa Caramba Essa casinha aqui Não deu muito certo pra gente Não viu galera É Se faltou baixar o implemento Né Hank Seu burro Baixa o implemento aí Mas ficou só um pedacinho Pequenininho Então tá de boa Eu vou fazer isso assim mesmo Pronto Terminou Agora joga pra cá Eu vou botar aqui nessa Nessa Pegada aqui Senão ele vai acabar Fazendo um errado lá em cima Olha lá filhão Beleza Vamos comprar as coisas Que a gente precisa aqui Comprar Essa caretinha maior Vamos comprar mesmo Não vamos arrendar Comprado E agora vamos pro caminhão Vamos comprar esse Lizard Aqui mesmo Vamos ver uma cor pra ele Laranja Vermelho Comprar vermelho O da roda Deixa o padrão Tal Acoplados Acoplado o traseiro Vamos botar Acoplado o traseiro Configurações da roda Pneus largos Vou deixar o pneu Padrão mesmo 174 mil Comprado Beleza A gente ficou com 106 mil ainda Galera Então Tá de boa Se você não tá trabalhando aí Vamos lá Ver nossos implementos Como que é Como que ficou Por que que tô Tando nessa Vamos lá Vamos lá Vou eles ali Já dá pra ver daqui E combinou Fiz bem Comprar vermelho Galera Combinou um com o outro Já tem um caminhão E um bicho Aí ó Ó o bicho acoplado Galera Eita Coisa linda Agora a gente Agora a gente Tem que transportar Galera Agora Eu tô pensando Eita Será que nossa colheitadeira Vai ser Suficiente Pra despejar Aqui em cima Nós saberemos Quando for fazer A colheita Galera Qualquer coisa Depois a gente Troca a colheitadeira Né Não tem Não tem a perreia Não tem a perreia De jeito De forma Razão Ou circunstância Alguma Galera Mas olha pra isso aí Olha pra isso aí Olha pra isso aí Bicho Caramba Galera Tá linda Tá linda Tá linda mesmo Eu gostei Eu gostei Ó Nata Estrada Caramba Gostei dessa carreta Gostei Pra caramba Mas bom galera Então é isso Esse vídeo vai ficando Por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto